Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente tá aqui pra mais um vídeo hoje com o Pulse A gente vai dar um rolezinho com o Pulse aí, né? É um Pulse Audace, como vocês estão vendo aqui 1.0 Turbo, né? O T200 De 130 cavalos aí E a gente vai dar um rolezinho aqui hoje, galera, na rodovia Então, eu vou... a gente vai pegar um pedaço de rodovia aqui hoje E vamos testar aí o desempenho do Pulse, né? Vamos fazer um vídeo mostrando o desempenho A gente vai fazer 0 a 100, vai dar umas aceleradinhas, umas esticadinhas com o carro aí Ver como é que o carro se comporta em viagem, né? Na estrada E vamos fazer também um teste de consumo aliado a isso Pra vocês acompanharem aí qual o consumo do carro na estrada acelerando forte Então, a gente vai fazer um teste acelerando Depois a gente vai fazer um outro vídeo também Mostrando o consumo desse carro aqui Dirigindo aí de forma econômica Então, a gente vai fazer dois vídeos aí na estrada Esse primeiro aqui a gente vai fazer acelerando mais forte E o segundo vai ser de forma mais econômica aí E a gente vai iniciar aqui agora, né? Vou colocar a câmera na cabeça pra vocês acompanharem em primeira pessoa aí O desempenho do Pulse Audace 1.0 Turbo Vamos lá então, galera Vou colocar o meu cinto aqui Vou ligar esse ar aqui também Pelo menos no 2 ali Porque dá um pouco calor hoje E vamos lá Rapaziada, pra quem tá chegando no canal agora Que ainda não conhece aí A gente mostra aqui Vários carros alugados Inclusive esse carro aqui é um carro que a gente alugou aí Mostrei toda a retirada desse carro lá Inclusive esse carro aqui foi escolhido pelos Seguidores do Instagram A gente fez uma enquete ali no Instagram E o carro mais votado foi o Pulse aí Então a gente foi lá e trouxe o Pulse pra galera conhecer, né? Se você não segue a gente no Instagram Aproveita pra seguir Eu vou deixar o link do Instagram Na descrição do vídeo Vou deixar o arroba também aí Arroba locações e reviews Então vai lá e segue a gente Porque a gente posta muita coisa legal por lá também E esse carro aqui ele foi escolhido Porque o pessoal A gente nunca mostrou no canal, né? É um carro que é a primeira vez Que eu tô trazendo aqui pra poder mostrar pra vocês Eu sempre via no pátio lá Mas sempre é aquela coisa da oportunidade, né pessoal? Quando aparece aí a oportunidade a gente traz Inclusive a gente tem mais carros aí pra trazer também, né? Tem outros carros aí que a gente quer trazer aqui pra mostrar pra vocês E um deles é a T-Cross A nova T-Cross, né? A nova T-Cross aí Tem ela na versão Highline Que é uma versão topo de linha, né? Ela não tá com todos os pacotes Porque tem uma Highline com teto solar E essa que eu vi lá ela não tem teto Mas a gente vai trazer depois aí pra mostrar pra vocês também Inclusive, galera Eu esqueci de zerar aqui A questão do consumo, né? A gente tá fazendo ali duas medições Uma é a medição geral Que é essa do percurso A Então essa medição aqui Eu vou calcular no final da locação, né? Então a gente vai medir isso aqui Pra poder calcular no posto Depois na devolução do carro Qual o consumo geral, né? Qual o consumo aí do Pulse Em todos os aspectos Dirigindo na rodovia No percurso urbano e tal Então vai ter mais um vídeo também Sobre isso aí Então a gente tá No caso segurando esse percurso A pra isso E o percurso B Vai ficar pra gente usar aqui Pras nossas medições aqui Temporárias, né? Então vamos lá Vou zerar aqui o percurso B Tá ali Zerado Como vocês estão vendo Eu acho que tá dando pra ver na câmera aí, né? Zerado ali, ó Percurso B E agora a gente vai iniciar aqui a medição A gente vai rodar aproximadamente aí Uns 30, talvez até mais Uns 30, 40 quilômetros na rodovia E vamos ver no final aí Qual o consumo que vai estar mostrando ali É... Dirigindo de uma forma mais esportiva, né? Mas então, rapaziada É... Como eu tava dizendo A gente traz bastante carro aqui E eu fiz a enquete lá no Instagram E a galera escolheu o Pulse aí E a gente trouxe aqui pra mostrar pra vocês, né? Mas tem muito carro que a gente já mostrou aqui Inclusive eu acabei de fazer uma viagem com um Compass Um Compass 1.3 Turbo, né? O T270 É... Mostrei consumo também Mostrei várias coisas sobre o carro É... Então tem muito carro no canal aí Que a gente já mostrou Corolla Compass Cruze É... Tals T-Cross Nivos Tem vários carros que a gente já mostrou aí Se você quiser acompanhar Já aproveita pra se inscrever aí no canal Então vamos lá O carro tá no modo esportivo O Pulse ele tem É... Um botãozinho aqui no volante Que é bem legal, ó Ele tem um botãozinho aqui vermelho Que você ativa o modo esporte dele Por aqui Então... É... Aqui eu voltei pro modo normal Aperta mais uma vez Ele vai pro modo esporte aí Rapaziada E esse carro aqui Ele anda bem pra caramba Você pisa aqui Ele vai É... Mas vai que vai Ele usa o mesmo motor do... Do Fastback, né? A mesma motorização aí O T200 De 130 cavalos E como no Fastback Eu elogiei bastante A questão do desempenho Aqui não muda Aqui é a mesma coisa Inclusive até... Acredito que seja até um pouco mais rápido aí, né? Acredito que seja até um pouco mais Esperto do que O Fastback Agora eu tenho que ficar esperto Com esses radares aqui Ele tem até um Menuzinho ali, ó Pra mostrar A força G Olha isso, ó Eu acho que não dá pra ver no vídeo, não Teria que colocar a câmera mais... Mais próxima ali Mas seria legal, né? Colocar... Fazer um testezinho de zeração E ver qual a força G dele ali Deixa eu colocar aqui no modo de velocidade digital Pra vocês acompanharem Também pra eu ficar... Pra ficar melhor ali Pra eu acompanhar também Aqui é... Agora, rapaziada De início aqui Eu tô percebendo o seguinte É... Ele é um carro que parece Parece... Parece... Assim... Passar um isolamento acústico Bom Não passa tanto barulho de fora Você ouve mais o barulho ali Do... Do três cilindros, né? Do motorzinho aqui Três cilindros Que tem aquele... Aquele ronco Característico de... É... De motor três cilindros, né? Eu acho até legal esse barulhinho Mas olha A retomada, cara Agora eu não lembro, galera Se esse carro tem motor... Se esse carro tem câmbio CVT Não lembro Inclusive eu vou... Eu vou parar na frente ali Pra fazer um 0 a 100 Eu dou uma pesquisadinha E falo pra vocês Eu acho que não é CVT Quer dizer, não tenho certeza, né? Pode ser que seja Não pareceu ser CVT, não Inclusive, vamos ver aqui Não pareceu ser CVT Mas depois a gente vai ver aí Vou pesquisar a ficha técnica dele Antes de ver se é CVT ou não Mas ele tem uma retomada muito boa Eu tô... Eu tô curioso pra saber qual o 0 a 100 dele Pra ver se... Se... Se tem um 0 a 100 legal aí Vai lá, tecrota Vai Ah, vai parar ali Será que o cara vai fazer um 0 a 100 também? Vamos passar Vou ter que parar nesse sinal aqui Mas eu não gosto de fazer 0 a 100 nesse sinal não Porque... Logo, logo que tem o radar lá na frente Eu gosto de fazer no último sinal lá Mas daria pra fazer aqui, né? Mas vamos fazer no próximo que é melhor Vamos lá então, pessoal Vamos fazer o 0 a 100 aqui do Pulse Audace 1.0 Turbo, né? Motorzinho T200 aí de 130 cavalos Vou desligar aqui o ar-condicionário Pra gente ter o máximo de potência disponível Já tá desligado aí o controle de tração E vamos calcular aqui, né? Vamos acelerar e ver qual vai ser o tempo aí No 0 a 100 Vamos lá? 1, 2, 3 e... Foi! Aí, rapaziada Esse foi o 0 a 100 do Pulse Carro é bem legal Anda bem pra caramba Aí, rapaziada Coloca a opinião de vocês aí Se vocês gostaram do 0 a 100 Se o carro anda bem Se não anda Eu achei bem legal Achei assim Pelo menos a impressão que ele passa aqui Ele tem uma retomada muito boa, né? Ele acelera bem aí Pelo menos o 0 a 100 ali É bem rápido Eu vou passar no posto aqui Porque Quem toma muita água, né galera? Já sabe Então eu vou passar no posto aqui Pra gente ver Ver se acha o banheiro aqui disponível Mas é divertido, galera É um carrinho bem divertido mesmo Muito legal Até o momento Tô curtindo bastante aqui Vou parar nessa vaga aqui Parar todo atravessado Olha aí, pessoal O Pulsezinho Nessa cor vermelha É bem bacana Acho que é o primeiro carro vermelho Que eu alugo Gostei das rodinhas também Apesar de achar pequena Roda 16 É bem legalzinho E ele é um carro assim Bem ágil, né? Na cidade Eu falo no sentido assim De ser um carro mais pequeno Não é aquele trambolhão Grande pra você Pra você andar no trânsito ali É bem legalzinho Curtir É como se fosse um hatch mais altinho, né? Na verdade é isso Isso aqui não é um SUV É um crossover, né? Crossover, sei lá Como é que o pessoal se pronuncia Aí, rapaz Até pensei Passar ali e tomar um café Mas Eu acho que eu vou deixar Pra volta Ou pra próxima É... Vamos continuar aqui Vamos simular uma viagem aí, né? Apesar de ser pequeno Vamos simular uma viagenzinha, né? Vamos lá então Colocar o cinto aqui Eu até elogiei a câmera dele Em outro vídeo aí Que eu postei no Instagram A câmera ela é muito nítida Principalmente à noite A... As cores são muito vivas Assim É uma câmera muito boa mesmo É... Comparação com outros carros Que eu já peguei aí Gostei bastante da câmera Bom, vamos lá então, né? Voltar aqui pro modo esporte Porque a gente... Cara, esse carro ele... Ele... Assim, ele é um foguetinho mesmo Pra você sair É um carrinho bem legal Vamos dar uma pisadinha Mais uma pisadinha aqui Pra vocês verem, ó Saindo... Pra entrar na... Na rodovia, né? Ó, saindo aqui a... A cinquenta, olha Ele vai bem pra caramba, galera Vamos fazer uma retomadinha ali A oitenta Passar aqui esse radar Radar de oitenta Não sei se é radar ou se é câmera Mas enfim, vamos... Vamos... Aqui, ó Pisar tudo aqui a oitenta, ó Aí, pessoal É uma subida, tá? Isso aqui é uma subidinha Mas essa é a retomada dele A oitenta Claro que esses motores É... 1.0 turbo Deixa eu ligar o ar aqui Esses motores 1.0 turbo Eles não tem muito fôlego, assim Depois de cem, cento e vinte Eles não vai tão rápido Só que mesmo assim Ele é um carro que... Que acelera bem É... Uma coisa que eu já... Já vou criticar um pouco aqui De cara É que ele me parece Não ser um carro tão estável, galera Ele parece balançar um pouquinho A suspensão parece um pouco mole ali É... Não passou muita segurança, assim Em questão de estabilidade Agora colocaram ali os radares Oitenta Vamos lá Mais uma retomadinha de oitenta O forte mesmo dele é... No... No vinte a sessenta No vinte a oitenta Isso aí ele... Ele vai igual foguete Nas retomadinhas, né? Retomadinha de cidade ali É um carro bem legal Para uso na cidade Para uso na rodovia também, né? Para você viajar também Só que... Vamos testar mais para frente Um pouquinho aí Vamos... É... Pegar mais um pouco Da experiência com o carro, né? Mas a primeira vista Ele não passou tanta segurança Em questão de estabilidade Mas para você andar aí A cem, cento e dez Está ok, né? Meu Deus Nossa, esses caras É complicado Aí o outro vem e entra Ele tem as borboletinhas Aqui também, ó Apesar de ser um câmbio CVT, né? Vamos jogar no manual aqui Para ver Fica... Fica mais ágil Até que dá para se divertir um pouquinho Mesmo sendo o CVT, né? Olha aí, ó A retomada dele de 50, 60 É muito boa Como eu falei, ele passa... Ele passa muito pouco barulho de fora para dentro Então você tem que tomar cuidado para você não passar Ele não transparece tanta velocidade É um carro que... Você está a 80 E ele parece que está a 60 Aí, pessoal... Isso que eu falei aqui... Ele balança Ele rola muito nas curvas Gostei desse... Gostei desse negócio aqui Dessa borboletinha Mesmo sendo... É... CVT Ele é um CVT de sete marchas Eu pesquisei, galera É um CVT de sete marchas Desenvolve muito bem, cara Desenvolve muito bem, cara Mas balança Que é uma beleza Vai bem, galera Anda bem para caramba Mas... Tem que tomar cuidado Balança que é uma beleza O cara... O cara tomou um susto ali 80 É o que eu falei É um carrinho mais urbano É um carro muito divertido na cidade O Nivus Ele passa mais segurança Se você quer pegar a estrada E gosta de acelerar É... Por mais que o Nivus Ele é um pouco mais lento Que o... Que o Pulse O Nivus é mais lento Ele anda menos Só que ele passa mais... É... Mais segurança Na questão de estabilidade aí De... Em velocidades mais altas, né Até... Eu acredito até Em questão de emergência Se você precisa tirar de uma vez Não sei Não acompanhei os testes aí Os testes de... Esse teste de... De questão de... De... Frenagem Essas coisas com... Com o Pulse Mas assim Tô falando sobre a minha... Com base assim No que eu testei dos dois, né É mais divertido Muito mais divertido Que o Nivus Só que... É aquela coisa, né Vamos dar uma pisadinha nele ali Naquela reta do... Na reta que tem na frente aqui E vamos ver Se dá pra poder... É... O que a gente consegue acelerar aí Mas ele com certeza É um carro muito bom Pra você fazer ultrapassagem Pra você... É... Sei lá Dar uma pisadinha Dar uma divertida É um carro bem legal Vamos dar uma pisadinha aqui Depois desse radar Aí pessoal Retomada de 80 Sempre tem que ter um Pra poder Atrapalhar a esquerda Ah, o cara vai entrar ali Eu que tô errado Porque na verdade Tem um retorno ali Então Ele tá certo Ele tá na esquerda, né Hoje tá... Tá um pouco chato Pra poder acelerar Porque tem muito carro Então Tá... Tá complicado Outra retomadinha Galera Agora Sem manual 70 Uma coisa que eu já percebi Esses carros Você tem que pegar A faixa de... É... De torque ali A faixa de... Que a turbina Tá pegando mesmo Porque quando você pega Ali na faixa de pressão Da turbina Eles vão bem Rapaz Ele... Se você distrai aqui Ele já tá... O cara anda muito o carrinho Olha isso, cara Vai bem Mas vai mesmo Só que Nas curvas Você tem que tomar cuidado Eu não confio Olha que é uma beleza Ah, que pena que tem carro aqui Senão a gente ia dar uma aceleradinha Olha lá, Ranger Sai daí, vai Poxa vida Olha isso, cara Não tem ninguém ali O cara atrapalhando a direita Mas vamos ver se a gente consegue Até no finalzinho da reta Ali Pra ver o que que ele acelera Só até o final da reta Porque olha lá Já tem outro pra poder Deixa eu ir pra lá Não deu, galera Aqui está o momento O cara E aí Aqui está o momento Você começou Obrigado Eu 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 vou pegar uma rota diferente aqui do que a gente está acostumado a gravar para vocês. Vamos pegar um percurso diferente aqui que eu passei uma vez só, eu fiz um vídeo aqui com o HB20. Então vamos aumentar o nosso percurso aí. Deixa eu diminuir um pouco do ar aqui. Já está, é demais já. Vamos aumentar o nosso percurso aí em talvez uns 30 quilômetros, né? Teve um tempo atrás que eu fiz um vídeo nessa rota aqui com o HB20, cara. E ele furou o pneu comigo. Acho que eu vou parar em algum lugar por aqui, galera, para a gente tirar uma foto para a capa do vídeo. Cara, ele furou o pneu comigo, o HB20. E eu percebi só na hora que eu estava, tipo, eu passei em uma curva e ele deu uma balançada, assim. E aí eu notei uma diferença, né? Quando eu fui parar o carro, assim, eu percebi o barulhão. Porque eu já estava quase murcho, já. É muito gostoso para ultrapassar, galera. E vamos ver qual vai ser o consumo, né? Estou curioso para ver qual o consumo aí acelerando. Cara, é muito divertido. Pô, a Ficha podia ter melhorado um pouco essa questão da estabilidade dele. Se ele fosse mais estável, balançasse menos, era um brinquedinho, assim, sensacional. Porque andar, ele anda pra caramba, viu? Mano, nessas curvas, assim, tem umas lombadas, ele balança pra caramba mesmo. Pode ver, por aí daqui. Acho que eu vou parar. Vamos dar uma paradinha aqui, galera. Dar uma paradinha aqui. Pra gente tirar uma foto aí do Pulse. Vamos tirar uma foto aqui pra capa do vídeo. Cara, ficou legal aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, rapaziada. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver qual foi o consumo, aproveitar aqui. E ver qual foi o consumo aí do Pulse. Pra gente poder iniciar o novo vídeo aqui, daqui pra frente. E vamos ver qual vai ser o consumo daqui pra frente, dirigindo de uma forma mais econômica. Beleza? Então, vamos calcular aqui. A gente rodou ali, galera. Como vocês estão vendo ali, a gente rodou 40,5 km e o consumo ficou em 6,2 km por litro aí no etanol, tá bom? Então, esse consumo aqui foi o consumo andando de forma esportiva, de forma mais agressiva. A gente vai zerar aqui agora. Eu vou zerar esse consumo. Zerado ali, ó. E agora a gente vai fazer um próximo vídeo medindo o consumo de forma econômica. Então, se você quer acompanhar, se inscreve no canal que a gente vai medir agora o consumo de forma econômica na estrada aqui, né? Vamos rodar mais uns 50 km, talvez aqui, 40, 50 km. E no final a gente mostra pra vocês qual foi o resultado aí do consumo na estrada com o Pulse 1.0 Turbo de forma econômica. Fechou? Então é isso, rapaziada. Valeu por acompanhar. Aguardo vocês aí para o próximo vídeo do canal. Falou, galera!